Nesta última terça-feira, dia 14, foi comemorado em grande estilo o aniversário de 66 anos de Panamá, um desfile cívico com a presença da banda local e de Bom Jesus, e alunos que desfilaram em carros alegórico, contando um pouco da história do município. Em dois anos de gestão, vemos a evolução de Panamá em todos os aspectos. O prefeito e a primeira dama não medem esforços, juntos aos seus secretários, fazendo a cada dia um município próspero. Estamos com o secretário de Educação de Panamá, Reginaldo Lázaro. Reginaldo, que festa linda, festa bonita que está acontecendo aqui no dia de hoje, no aniversário de Panamá. E a educação aí também é presente, né? É sim, a gente até começou a organizar esse desfile aqui com pouco tempo, mas eu, graças a Deus, estou muito agradecido a cada componente, a cada participante que teve, a educação à frente, juntamente com a administração, com o prefeito Zé Willis. E eu creio que a comunidade em si está muito satisfeita, eu acho que nem precisa falar muito, porque eles viram aí como foi bonito, apesar do pouco tempo que a gente teve para organizar, mas o importante foi, o intuito da gente foi resgatar a cultura do nosso município com esse desfile. Nós queremos agradecer toda a população de Panamá, que acreditou, a gente teve a ideia de montar o desfile, a gente tem uma equipe linda, eu quero agradecer o prefeito Zé Willis, a primeira-dama Nayara Moema, que toda vez tem acreditado no nosso projeto, o CRAS de Panamá tem mudado muito a cara, e assim, obrigado, parabéns Panamá pelos nossos 66 anos. Bom dia, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer vocês por estarem aqui prestigiando o nosso evento. A gente sempre tenta estar junto, resgatar valores, já tem bastante tempo que a banda já não vem, o desfile não acontece, então a gente é um sonho nosso, que junta as escolas, junta as secretarias, que nós conseguimos realizar. E nós queremos também parabenizar Panamá pelos seus 66 anos, que é uma cidade que nós amamos muito, que é onde eu nasci, vivo até hoje, então tem muito amor envolvido aqui. E parabenizar a todos e agradecer também a Deus por estarmos todos presentes e com bastante saúde. Prefeito, mais um evento de sucesso, né? Com certeza, bom dia Fabiano, bom dia a todos da TV Web, TV de Guaiatuba. Quero agradecer a presença de vocês aqui, por estar cobrindo esse evento nosso aqui, com o esforço de todos, conseguimos fazer um belíssimo desfile, resgatando essa tradição, essa cultura que havia na nossa cidade, que estava esquecida há mais de 10 anos. Quero aqui fazer um agradecimento a todos os secretários, principalmente o secretário regional de Educação, que não mediu esforço, aos professores das escolas, os diretores, aos alunos, enfim, a todos. A união faz a força e com certeza nós estamos fechando esse aniversário hoje aqui com chave de ouro, essa manhã, que até São Pedro ajudou, onde tampou o sol aí para refrescar a nossa população. Parabenizar Panamá, parabenizar a população de Panamá, essa cidade acolhedora, a capital da fé do sul do estado de Goiás. E com certeza temos muito a produzir para essa cidade ainda, acrescentar nessa cidade. Tem mais dois anos de mandato à frente da prefeitura e pode ter certeza que não vai medir esforço para estar buscando melhoria para a nossa cidade. Prefeito, e não pode deixar de ressaltar que não acabou hoje, o evento continua. Claro, agora nós vamos para um almoço, direcionado a toda a população, um arroz carreteiro lá no cru municipal. Às quatro horas nós vamos fazer a entrega de uma pá mecânica e um trator de roçagem. Às 19h30 tem a missa de ação de graça ao aniversário da nossa cidade. E vamos fechar o dia de hoje às 22h, lá no clube, um baile dançante com a banda Tradição. E na sexta, na quinta, não, desculpa, no sábado e no domingo nós vamos fechar as comemorações do aniversário com motocross ao lado da rodoviária. Sejam todos convidados, toda a população de Panamá, as cidades vizinhas, a nossa comemã, Goiatuba, passe esse recado para a população de Goiatuba para que venha prestigiar a nossa festa aqui. Vocês são nossos convidados especiais. Parabéns, Panamá, pelos seus 66 anos!